Eu assisti Besouro Azul, o novo filme de Bruna Marquezine com o inusitado super-herói do universo DC e que promete ser o novo início do universo da DC, agora com o James Gunn como um grande chefão deste universo. Bem, eu assisti esse filme a convite do Referência Nerd, representando eles, inclusive minha crítica está lá no site do Referência Nerd, você pode conferir, onde eu dei todos os meus detalhes um pouco mais técnicos, se o filme é bom, se o filme é ruim. Aqui vai ser minha opinião pessoal, aqui eu vou falar com o coração, beleza? Então, sem mais delongas, deixe seu like e vamos para a vinheta. Besouro Azul é um personagem que existe desde os anos 40 no universo dos quadrinhos. É um personagem que já teve três alter egos, é um personagem que já teve vários momentos icônicos dos quadrinhos, que inspirou o Coruja de Watchmen, mas ele é um personagem que não é A. Ele é um personagem que está lá no último esquadrão da DC, um personagem que é muito pouco lembrado, ganhou um certo destaque com o Justiça Jovem ali, aparecendo em Justiça Jovem, e até em Batman, Os Bravos e Destemidos, mas nunca foi o personagem carro-chefe da DC. Porém, se nós olharmos para a Marvel, tem um personagem que se encaixa muito bem nos padrões desse Besouro Azul atualmente, que é o Homem de Ferro. Então, escolher o Besouro Azul, ao meu ver, é como se eles estivessem tentando imitar o que foi o Homem de Ferro. E, de certa forma, dessa vez bem sucedido, porque o filme do Besouro Azul com a Bruna Marquezine é muito divertido, é muito legal, tem todo um contexto que funciona, e é um bom filme, cheio de referências. Mas algumas coisas me incomodaram, mas eu já vou entrar nisso, porque eu quero falar dela, da Bruna Marquezine. Sinceramente, eu fiquei um pouco medo, afinal de contas, é uma atriz muito boa para nós, padrão brasileiro. E eu não sabia se, num contexto de um filme de super-herói, ela conseguiria atuar bem. E ela conseguiu. Mano, ela é o interesse romântico do personagem, mas ela não fica só a mulher que quer ser conquistada. Ela faz coisas. Ela aproveita, ela insidua. Ela ajuda a história a evoluir. Em determinados momentos, ela vira o mentor do personagem. E isso é muito legal. Fora, claro, toda a vibe latino-americana que tem no filme. Que aí entra a parte que me incomoda. O filme, ele começa com muitos estereótipos de famílias latino-americanas. Principalmente as mexicanas. Mexicanas, porturiquenhas, etc. E é muito estereotipado, é muito forte aquilo. Chega a incomodar, pelo menos a mim. Mas, conforme o filme vai se desenvolvendo, aquilo meio que vai fazendo sentido esse estereótipo desacervado. E acaba funcionando bem. E, principalmente, com um personagem ali, que é o Jaime Reis. Ou Jaime Reis. Que é o nosso Besouro Azul. Fora isso, ele é um filme que tem muitos clichês. Ele é muito cheio de clichês. Basicamente, eu brinquei com alguns críticos. Que a pessoa que escreveu esse filme era um grande fã do SBT. Porque, praticamente, todos os desenhos ali animados que passavam do Boudicou Boninha. São referenciados no filme. Nós temos piadas com o Unitunes. Nós temos piadas com o Mortal Kombat. Nós temos muitas piadas. Eu não vou falar todas, porque eu não quero dar spoiler. Tá? Mas, ele é um filme muito infantilizado em muitos momentos. Ele é um filme pra família. Ele é um filme pro pai levar o filho e falar... Filho, tá na hora de eu te apresentar o universo dos super-heróis. Inclusive, é algo que eu falei na minha crítica. E é o ponto negativo desse filme. Porque é a campanha de marketing. A Warner, aqui no Brasil, chamou o cara do... Caneta Azul. Azul Caneta. Pra fazer campanha pro Besouro Azul. Quem devia estar fazendo campanha pra esse filme era o Lucas Neto, sabe? Quem devia estar fazendo campanha pra esse filme... É... Sei lá. Algum ícone. Algum influenciador infantil. O público que vai apreciar esse filme e que vai sair do cinema falando as frases... Que vai na loja de brinquedos e querer comprar o boneco do Besouro Azul... Vai ser a criança de 8 a 12 anos. E o filme, ele é pra essa pessoa porque ele conta muito a questão do... Respeite o pai, respeite a mãe, educação paternal, educação maternal... É... Família é importante. Tem todo esse lance. A família é muito importante nesse filme. E são valores que o filme passa e que são legais de serem vistos no cinema ao lado de uma criança. E fora que é um personagem que dá pra vender muito brinquedo. Porque a armadura dele se transforma. Opa, a roupa dele se transforma. Mas o filme... A marketing do filme é todo feito pra... Você que gosta de filmes de super-herói. Você que tem 16. Você que tem 18 anos. Vem no cinema assistir Besouro Azul. O personagem que você não conhece. É... Então assim... Bruno Martezini tá muito bem. A história do filme é muito legal, apesar de ser muitos clichês. Tem a melhor segunda cena pós-crédito da história do cinema. Nunca houve uma cena pós-crédito tão boa quanto a segunda cena pós-crédito de Besouro Azul. Dá uma conferida no filme pela segunda cena pós-crédito. E bem... Eu super recomendo que você assista no cinema. Dá uma olhada na minha crítica lá no Refrença Nerd. Hoje eu não vou ler comentários do... Que vocês deixaram aqui. Porque... A minha bateria da câmera está acabando e vai demorar pra gravar. Então... Vejo vocês num próximo vídeo. Assistam Besouro Azul. Forte abraço. E tchau. Ah! Tem dois vídeos passando aqui na sua tela pra você maratonar. Tchau.